Olá, tudo bem? Eu sou a Su, Experian Online do Nubank, e hoje eu tô aqui pra te dar algumas dicas sobre como proteger ainda mais o seu aplicativo, com a proteção de acesso ao app. Vem comigo que eu te explico como e por que fazer isso. Que Nubank ajuda no seu controle financeiro, você já sabe. A gente adota uma série de padrões rigorosos de segurança para manter a sua conta sempre protegida. Mas, além disso, também existem formas de você mesmo aumentar a proteção do seu app. Como? A proteção de acesso ao app é uma delas. Imagine que seu carro já tem o cinto de segurança para te proteger no caso de um acidente. E você também descobre que ele tem um airbag instalado de fábrica, que basta você ativar para que ele funcione. Melhor ainda, né? A proteção de acesso ao app é exatamente isso, uma ferramenta que cria uma camada extra de segurança para a sua conta e pode ser ativada a qualquer momento por você mesmo. Com ela ativa, toda vez que você abrir o app do Nubank, vai ser necessário inserir um método de desbloqueio que você já usa no seu aparelho. Pode ser reconhecimento facial, impressão digital, validação por senha ou qualquer outro recurso que você use para desbloquear o celular. A ferramenta cria mais uma camada de proteção e impede que outras pessoas acessem o seu app caso estejam com o seu celular desbloqueado em mãos. A gente incentiva todos os clientes a deixarem essa função sempre ativa, já que ela ajuda a manter suas informações seguras, especialmente se seu celular foi roubado durante o uso com a tela desbloqueada. Vale lembrar que existem várias práticas para se proteger e que a proteção de acesso ao app é apenas uma delas. Criar senhas fortes, armazená-las em um local seguro, manter o aplicativo sempre atualizado e não compartilhar suas informações pessoais com mais ninguém são outras medidas eficazes contra tentativas de invasões. Por isso, o ideal é sempre combiná-las. Para deixar o seu app sempre protegido é bem simples. Acesse o aplicativo do Nubank e toque no ícone de perfil que fica acima do seu nome. Selecione Segurança e toque em Acessa ao app. Pronto! A barrinha roxa indica que a função já está ativa no seu app. A partir disso, se você fechar o app, bloquear a tela do celular ou após um minuto de inatividade, ele pedirá a mesma senha ou método de desbloqueio configurado no seu aparelho. Fácil, né? Ah, e caso queira desativar essa função, basta seguir o mesmo passo a passo, só que tocando na barrinha para ela ficar cinza. Mas lembre-se, mantê-la ativa é muito melhor para a sua segurança e a gente recomenda que você use sempre essa proteção. Se você gostou dessa dica, não esqueça de deixar o seu like no vídeo. Para saber ainda mais sobre segurança digital, dá uma passadinha lá no nosso blog. Lá você encontra vários conteúdos sobre os produtos do Nubank e também sobre como se manter sempre protegido online. Aproveita e conta aqui para a gente nos comentários o que você achou dessa novidade. Até a próxima! Tchau!